Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 21º episódio do Vamos Jogar, foi um fã de sete aqui com a Era de Clássicos, eu sou o nome do Endor. Pra quem não me conhece, fui eu que fiz os últimos projetos de Jack the Dolphin, Zelda, e estou fazendo este. Estou dizendo isso porque assim eu ganho tempo pra continuar fazendo carinho no meu gato que está aqui do meu lado, né, seu fofo. Gordinho. Bom, enfim, vamos começar o episódio. Esse episódio é completamente esquizofrênico, tá, eu já vou avisar de antemão. E eu acho que esquizofrenia é a palavra correta, porque vai ter muito uso de drogas e coisas que psicologicamente não fazem o menor sentido, mas está aqui, né. Então eu acho que é o termo mais abrangente e válido para o caso. Como por exemplo a Ares deitar no chão e deixar o templo dos anciões, eu sei, eu posso sentir o conhecimento flutuando. Ares, porra, é pra você vender a droga, não pra você ficar chapada com o seu próprio estoque, caralho. Poderia se tornar um com o planeta, mas você está impedindo isso com a força de sua vontade. Pelo futuro, por nós, é um pouco de budismo aqui. Não vou porque vocês ainda não vão alcançar o nirvana, então eu vou ficar na porta. É, é, vai piorar. Você está dizendo, você entende? Você está preocupado, mas está feliz? Eu estou aqui, me desculpe, não estou entendendo. E você acha que eu estou, né. Nossa, com toda certeza eu quero entrar. Tá bom, vamos lá. Matéria negra. Número 9, outro cara com uma tatuagem. E ele acendeu os céus, oh, não. É, porque bizarrices, a gente precisa ter. Ei, é o Tseng. Tseng dos Turks. Oh, eu fui enganado. Não diga. Não é a terra prometida que seu farofa está procurando. Seu farofa, ele está aqui. Veja por si mesmo. Droga, deixar ela escapar foi o início dos meus problemas. O presidente estava errado. Vocês estão errados. A terra prometida não é como vocês imaginam. E eu não vou ajudar. De qualquer forma, não há como a gente irá vencer. Hum. Que cruel. Parece que não há o que você disse. Você deve estar as medias da morte, né, para poder falar essas coisas sem o menor sentido. Ah, normal. Moribundo. Comum. A pedra angular. Coloque-o no altar. E tem chave, pedra angular recebida. E a Elis está chorando. Por que você está chorando? É um bom... É um critério até que razoável. Sem estar com os nossos inimigos, os turques. Mas eu conheço desde pequena. Há poucas pessoas de quem possa dizer o mesmo. De fato, provavelmente somente algumas poucas pessoas do mundo que realmente me conhecem. Eu poderia falar muito, durante um bom tempo, sobre esse tipo de técnica narrativa, sobre conhecimento, amizade, etc e tal. E coisas que você pode adicionar um roteiro para isso. Mas esse tempo já vai ser longo naturalmente. Então eu vou pular essa parte hoje, beleza? É, porque infelizmente não tem muito que eu posso falar sobre esse tempo. Ele é só ruim. Ele é só ruim por vários motivos que eu já vou mostrar muito rápido. Não é nada. Ou em seu ódio por falar uma fã de sátima. Não, não. É um critério que em todo RPG japonês tem. Que, putz. Eu não gosto, continuo não gostando. Isso. Um labirinto. No caso aqui, está mais um negócio MC Asher, né? Mas ainda assim, um labirinto. Valdinho, eu sei que isso será meio duro, mas... Hummm... Meio duro. Você colocou o cintaralho, Pepe Canator? Não desista. Nós conseguiremos. Não é que... Putz. Eu preciso pegar os itens daqui. Principalmente aquela matéria rosa. Se eu não me engano, ela tem um bom efeito de suporte. Teridente recebido. Batalha. Eu estava vendo a lista. Os inimigos da... Putz, eu preciso mudar a matéria, né? Os inimigos daqui, eles não têm... Nenhuma enemy skill importante. Tirando a Frogsong. E como eu já tenho a Frogsong... Bom... Eu vou fazer o... Eu vou colocar sensor nela. Para caso eu precise mexer em algum bicho. E no Claudinho, eu vou deixar esse espaço aberto para morfar. Que é uma matéria que eu vou pegar um pouquinho. Mais tarde. Tá. Agora... Tá. Aqui está selado. Ele vai falar que está selado. Me traz memórias. O que, a meu ver, me traz muitas perguntas. Porque como você reconhece que está selado. Porque selamento a princípio é magia. Como você reconhece magia. E como o som te traz memórias. Que não faz o menor sentido. Mas, tá, né? Ganhamos um riff prateado. Não, não. Não, não. Não, não. Ufa. Finalmente alcançamos. Me desculpe por deixar você esperando. Esses são os corpos espirituais dos anciões. Não. Não são os corpos espirituais dos anciões. Nem fodendo. Você consegue comprar itens com eles. Você consegue recuperar HPMP. Você consegue tocar neles. A partir do momento que você consegue tocar neles. Você pode tratar ou matar. E ele te vende itens que não estão no plano espiritual. E que não são conceitos. Não são ideias. Eu acho que não é um corpo espiritual. É um corpo físico. Você está há muito tempo fora do seu planeta para proteger esse tempo. Pronto. Chegamos na... Eu não sei como está o script em inglês. Mas, fora do seu planeta. Você quer dizer. Os anciões não eram desse planeta. Nós finalmente vamos falar sobre os aliens que tem em Final Fantasy 17. Porque sim. Tem aliens. Spoiler. Provavelmente essa tradução cagada. Porque sim. Ela é cagada. E antes que alguém me traga os tradutores para vir tirar satisfações comigo. Duas coisas. Eu agradeço a vocês por terem feito um puta de um trabalho para quem não entende inglês. Porque quer ou não poder jogar um jogo e finalmente entendê-lo. É uma coisa que as crianças de 1997 que tinham um PS1 não tiveram muita oportunidade. Até hoje muita gente no Brasil não sabe inglês. Então, ok. É bem melhor que nada. Tem uma tradução em português. Mas, dois. Sim, eu faria um trabalho bem melhor. Ah, você gastaria seu tempo... Não, eu não gastaria meu tempo traduzindo Final Fantasy 17. Mas eu faria um trabalho bem melhor. Na questão texto, pelo menos. Agora, mexer com os ponteiros. Colocar no IPS. Arrumar tudo bonitinho. Quarto CDs. Não. Valeu. Eu não ganho para isso. É um trabalho... É muito trabalho. Muito tempo de vida jogado fora. Sendo que eu poderia ter feito uma tradução simultânea e teria ficado muito melhor. Enfim, Aliens. Esse jogo ele pega inspirações de outros dois jogos da Square. Especificamente um do Super NES. Adivinhem qual? Quanto a Aliens. Adivinhem o que os Aliens querem fazer. Né? Ou Aliens em específico. Adivinhem como ele vai fazer. E adivinhem por que ele vai fazer. Um dos motivos é para apostar a corrida com o Marte. O outro é... Enfim. Square. Vamos só fazer um roteiro direito. Exceto Final Fantasy 6. E 5. E o Tactics. Mas o Tactics era... A Enix. Não a Square. Fazer o que, né? No passar dos anos eles perderam a habilidade de falar. Atualmente eles não precisam de palavras. Porque apenas um objetivo para os que ficaram no templo. Por favor, fale comigo. A Enix. Sua maluca. Maníaca do caralho. Eu disse que é para você vender as drogas. Não para você ficar chapada com o seu próprio estoque. Você acabou de dizer que eles perderam a capacidade de falar. Aí. Fale comigo. Por favor. É igual aquela cena. No... Em Turma da Mônica. Que a Dorinha... Como eu lembrava errado, está aqui a cena. Dorinha, olha o Maranha. Corre atrás dela. Completamente normal. Pena, eu não entendi o resto. Está com medo? É porque seu fan-off está no templo. É por outro motivo. Ai, por que X? Deixa eu descansar. PMP restaurado. Bora continuar. Agora eu desço aqui. Eu realmente preciso pegar aquela matéria. Eu não lembro como. Mas eu acho que eu vou descobrir muito em breve. Eu ganhei uma pochão. 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 Ah, ah, pochão. Pochão. Tá. Agora vem por aqui. Desce a escadinha. Pega um golpe foguete. Provavelmente para o Barreto. Agora, ele está indo por ali. Eu quero ir por aqui. Meu plano é acumular de kills com a Tifa. Porque assim eu posso... Quem sabe abrir o Limit Break dela 3-1 mais rápido. Ou em breve. Sobe. Tá. É por aqui mesmo. Perfeito. Sobe. What a thrill. Eu precisaria decorar essa letra. Eu gosto. É uma boa música. Não vou mentir. Até a sorte extra. Uh, luck. Lucky. É bom. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui nesse labirinto meio Asher. Enigma do Millenium em seu melhor. É, não. Não tem mais nada aqui. Perfeito. Então eu posso simplesmente continuar. Aquele baú tem um Ribbon. Que eu vou querer pegar. Porque é um dos melhores artefatos que você pode ter na série Final Fantasy. Não sei se é o melhor. O melhor é bastante debatível. Mas é um dos melhores porque você simplesmente ignora status. Ignorar status é lindo. E essa bodega aqui é mega estranha. Mas porque a gente tá falando do templo dos antigos. A gente precisa ter um negócio meio Indiana Jones e o tempo perdido. Mas eu não vou mentir. Aquela cena é clássica. Icônica pra caramba. E ela é muito interessante. Realmente na época que foi feita é tipo. Caralho, isso é muito da hora. Mas quando saiu Indiana Jones e o tempo perdido? Pera aí. Cara, Indiana Jones e o templo da perdição. Não o tempo perdido. O templo da perdição saiu em 1984. Treze anos depois, esta porra já estava chata. Diz o homem que em 2000 e alguma coisa escreveu uma cena dessa no livro dele. Ainda assim. Não, eu não vou sentar em cena do meu próprio rabo. Aquela cena... Eu não vou mentir. É legal, mas... Putz, cara. Eu reconheço que hoje eu não faria. Na época, tá bom. Eu era mais crianção. Agora que eu tô pensando... Nossa. Nossa, eu descobri. Eu descobri. Nossa. Me veio a epifania perfeita. Bom, vamos lá. Como tá em português, vocês vão conseguir ler isso aqui sem problemas. Enquanto isso eu vou falando a minha epifania. Quando foi a Baird Square Enix? Espera aí. Square Soft. Square Soft. Setembro de 1986. Aí ela foi encerrada em 1º de abril. Ah, meu Deus. 1º de abril. Nossa, que linda. O Atanuk. Parece que é zoeira, mas não é. Bom, ela começou em 1986. Ela foi até 1º de abril de 2003. Tá, tudo bem. Ela publicou esse jogo. Ela tinha 11 anos. Imagina que pra um moleque de 11 anos você ter uma cena de Jonah Jones no tempo da perdição é a coisa mais legal do mundo. Uma certa vez, meu chefe livre-leu falou o seguinte. As pessoas... Pensa o seguinte, Owen. As pessoas... Elas nascem, envelhecem e morrem. Normal. Círculo da vida. Óbvio, né? Só que uma coisa que ninguém fala é que as empresas são do mesmo jeito. Elas nascem, envelhecem e morrem. Todas elas fazem isso. Mais cedo ou mais tarde. E nesse mais cedo ou mais tarde... Ah, e é... Deixa eu só interromper rapidinho. Porque aqui nós vamos ter incrível seu farol fazendo tipose. Pra demonstrar a dominância. Porque tipose, né? Porque, de novo, moleques idiotas. Bom, vamos lá. Continuando. Então, pensa assim. Toda empresa, ela vai passar por isso em algum momento da história dela ou da vida dela. Ah, mas e aquelas empresas que estão vivas desde anos mil? Então, é porque tem alguém mantendo uma tradição viva. Ela tá viva muito mais porque alguém tá mantendo ela em aparelhos do que porque hoje ela conseguiria se manter no mercado de maneira competitiva. É porque é um emprego familiar europeu e numa vila que praticamente a vida não mudou, saca? Mas é que tá. É um filho não querer continuar o legado que já era. Empresa morre na hora. Empresa que eu digo não precisa ser um negócio de porte. Não precisa ser, por exemplo, um banco Itaú. Não precisa ser uma mineradora. Uma Vale do Rio Doce. Uma coisa gigantesca. Pode ser a Vendinha do Seu Zé. Ou pode ser a cervejaria lá da, sei lá, da Familie Schwarzman. Pensando numa coisa alemã que tem cervejarias lá com mil anos de história. Tem mesmo. Enfim. O que que acontece? Se elas passam por isso, numa lógica capitalista, elas têm que dar lucro. Então, assim, quando uma empresa tá jovem, é injetada muito capital, etc e tal, mas ela não tem muita obrigação de nada. Nem de dar lucro, nem de fazer algumas coisas, etc e tal. É por isso que startups, elas ganham tanta grana tão rápido e não necessariamente elas dão lucro nos primeiros dois, três, quatro anos. Às vezes elas demoram muito tempo pra render. Porque o que que acontece? A startup, ela quis vender uma ideia. Não necessariamente vender o serviço ou o produto. A partir do momento, entretanto, que ela se consolida no mercado, ela precisa começar a dar lucro. A dar lucro, dividendos, outras coisas. Porque senão, para a área de vir dinheiro, ela quebra, gera um monte de problemas pra ela. Ela tem uma morte prematura, efetivamente. Teoria econômica à parte, se uma empresa passa pela mesma coisa de nascer, envelhecer e morrer, então ela passa pelos mesmos processos de maturidade que nós seres humanos passamos. E aí, se ela faz isso, se a Squaresoft tinha 11 anos na época, ela era uma criança chata pra caralho, que achando que, nossa, copiar isso aqui de internet vai ser muito louco. Nossa, fazer essa história vai ser muito louco. Vamos lá. Eu sei que empresas são diferentes de pessoas, as pessoas fazem empresas e as pessoas dentro de empresas têm diferentes níveis de maturidade. Você pode ter uma empresa que, desde o dia 1, ela não tem maturidade nenhuma, porque ela acabou de nascer, estoura. Tem gente lá muito boa, muito produtiva, com cabeça muito legal, faz um negócio que você vê e fala, meu Deus, isso é incrível. Por que isso não foi feito antes? Por que não tinha dinheiro, né? Enfim. Coisa de teoria econômica. Se eu falava doidão, fazendo tipo o uso, dizendo que ele vai se fundir com o planeta, né? Porque ele também... Ah, eles forneceram todo o estoque pra ele, né? Na verdade, ele era o maior consumidor da PPK Nature. Bom, enfim. Na questão em empresa, né? Aí eu fico pensando, caralho, como é que Final Fantasy VI teve uma maturidade tão absurda se comparado ao Final Fantasy VII? Não quero dizer que Final Fantasy VI é o melhor jogo da vida. Acho que passa longe disso, sendo sincero. Eu não... Tem algumas coisas ali que eu mudaria, mas é mais o sistema de mecânica do que propriamente a narrativa. Eu acho que a narrativa, ela tá... Com algumas ligeiras mudanças, eu acho que ela tá muito bem, sabe? E assim, ligeiras mudanças que... No fundo, no fundo, não alterariam a narrativa principal de Final Fantasy VI. Agora Final Fantasy VII, minha nossa, reescreve isso desde o começo, por favor. Que é o que devem tá tentando fazer com o remake, que de novo, é o que muita gente tá falando nos comentários. Que parem me de guarda, etc e tal, se ainda não tem as coisas. Blá, blá, blá. Tô ligado, eu tô acompanhando. Eu só não joguei, não vou jogar. Porque, como eu falei, eu vou... Terminar isso aqui primeiro, né? Terminar o Final Fantasy VII primeiro. Aí eu vou jogar o Final Fantasy VII Remake em paz, tranquilo, né? E ver esse aqui primeiro porque... Ah, tá! É isso que eles tinham trabalhado em 1997. Vamos ver o que eles têm agora, praticamente 25 anos depois. Que é uma... Já é uma puta diferença. Se parar pra pensar. Eu sou o Guardião do Tempo, eu controlo o tempo. Escolha o seu caminho, deixa como tá. Pode prosseguir. Tá! Ok, foda-se. Oi! Eu quero cair. Pra isso, eu justamente tenho que ir no relógio de... No relógio, não. O relógio já tá aqui. Eu preciso ir no... Ponteiro dos segundos. Por quê? Este ambiente... Aí vem ele! Ô, nho! É um Flygon! Tá que pudemos dos lados. Ô, não! Ele está jogando o Cruze do Sul! Não, ele tem exatamente zero enemy skills pra poder pegar. Então, beleza. Continua batendo. Vai lá, só bate. Tifa, enche ele de porrada, por favor. Que eu quero atirar aqui. Ah, não pegou. Então vai lá, mata a Claudinha. Só termina. Não matou a Tifa! Você tem essa chance de novo. Vamos lá. E Limit Break, que eu preciso usar. Eu vou usar no próximo inimigo. Por que que eu não preciso fazer vários Limit Breaks pra pegar o 2-2? Essa foi a epifania de hoje, eu acho. A Airsoft... Quando ela lançou essa porra, ela era uma criança imatura ainda. Não que a maturidade tenha trazido boas coisas pra ela. Eu acho que ela não cresceu, na moral. A Fantasy XV foi péssima. É, não necessariamente sabedoria vem com o tempo, gente. Aí, pra aqueles que dizem... Ah, idade é só um número, blá blá blá. Sim. Tanto um número baixo, quanto um número alto é só um número. A maturidade e a sabedoria depende de muitos outros fatores. Que não são lá... Lâmina morcego. Yeah. Que não são lá tão... Criteriosos assim. São um pouquinho mais difíceis de deixar claro. Ah, é por isso que estava selada. Você não queria deixar eu pegar minha lâmina morcego. Só pra fechar o negócio da epifania, eu agradeço muito meu chefe por me dar... Assim, por... As conversas que eu tenho com ele, às vezes, são iluminadoras. Sem brincadeira. Não falo com nenhum pingo de ironia ou sarcaso. Tem umas que ele fala um negócio que eu... Caralho, por que eu não tinha pensado nisso antes? Simples. Porque ele tem bem mais experiência de vida do que eu. Aí que a maturidade aqui, o número faz diferença. Porque o caralho... É incrível. É por isso que ele sabe tanto. Porque ele já passou por muito mais coisas. Tem um bom chefe nessa vida. E sim, do meu ambiente de trabalho. Não vou falar o nome dele. Não vou falar nenhuma informação pessoal. Só segue. Tá. Agora vamos lá. Eu preciso ver aqui as minhas anotações. Sim, porque eu já andei fazendo algumas coisas nessa sala. E eu, infelizmente, fiz um negócio na última run que eu só... Hum, eu caguei com tudo. Eu vou ter que refazer a gravação. Ah, normal. Completamente normal. Vamos fazer o seguinte. Você pode girar ou deixar com o guardião. Se você deixar com o guardião, já... Eu vou explicar o girar primeiro. Girar primeiro o ponteiro dos minutos vai em sentido horário, como ele deveria ir. E o ponteiro das horas vai em sentido anti-horário. Porque essa porra desse relógio é tropa, cacete. Então você apertar e eventualmente ele para. E é depois que você escolheu. Mas se você apertar isso e falar... Deixar com o guardião, aí você pode mandar ele voltar no tempo. Uma certa quantidade. Só um pouco, um pouco mais ou muito. Avançar no tempo. Se você mandar avançar um pouco, só um pouco, ele avança uma. Se você mandar avançar um pouco mais, ele avança sete. Se você mandar ele avançar muito, ele avança uma hora e vinte e cinco minutos. Então só um pouco, pronto. Agora eu mando ele parar de girar. Pode prosseguir. Eu deixo o ponteiro dos segundos passar à vontade. Porque eu não quero cair de novo naquela sala. E é o seguinte. Tem algumas passagens que eu preciso ir. Na passagem número 1, a número 3. A número 1 tem um baú. A número 3 tem um baú também. E a número 4 tem um baú. Que tem uma arma muito boa para a Ares. A Save the Princess. Enfim. O que eu ganho aqui que eu sempre esqueço? Nenhum item. Efetivamente aqui só tem um mímico. Você pega nada. Beleza. Primeiro tem um baú que tem um chefe só. Não é o Uau. Mas beleza. No 4, como eu disse, tem a Save the Princess. Na 5 tem uma saída que vai te levar para um baú que tem o Ribbon. Que é um dos melhores... Não sei se eu já cheguei a falar isso. Porque agora eu perdi a noção do que eu cheguei a falar ou não. Eu odeio esse relógio. Esse templo é a porra de um labirinto com um puzzle merda. Gente, eu não sou um minotauro. Eu não espero, eu não passo meu fim de semana esperando pessoas entrarem em algum lugar para poder matar elas com uma chato. Mas isso é uma coisa que todo RPG japonês tem. Aliás, a maior parte dos RPGs de turno e que tem IDG tem. Não é uma exclusividade RPG japonês. É que como eu joguei mais RPG japonês, isso fica mais visível. Então é o seguinte. Eventualmente vai ter uma dungeon que vai ser um labirinto. Ou a maior parte das dungeons se parecem com labirintos. E eu acho isso péssimo. Acho isso um péssimo layout. Mas fazer o que? Bom, vamos lá. Agora eu preciso ir para a sala 4. Esse 4 também, eu quero saber quem foi o filho da puta que colocou 4 como 4 barras, 4i. Uma vez eu tive um relógio de bolso. Eu tive vários relógios de bolso. Sim, eu sou esse tipo de cara. E um deles foi um baratinho chinês vagabundo. Em que o número 4, ele tinha sido escrito do mesmo jeito que está aí. Só que gente, em numeral romano, 4 se escreve IV. Igual o 9 se escreve IX. Pensei, ah, é um relógio de bolso chinês vagabundo. Então não espera que vai ter grande qualidade, né? Vários relógios orientais eu já vi isso acontecer. Eu não faço a menor ideia do porquê. Se é um relógio chinês vagabundo, eu paguei 10 reais na época. Não é grande coisa. Agora, você fez uma porra de um jogo. Mandado para o mundo inteiro. Eu acho que vão pegar esse erro, sabe? Tá, pegar Save the Princess. Na passagem, dessa vez não vai ter combate. É só Save the Princess. Save the Princess, Save the Queen, Save the King. Normalmente são armas muito fortes. Ah, podem prosseguir. Ok. Faça isso. Relógio feio. Mas eu quero a porra do Ribbon. É que tá. Eu realmente acho que é discutível se Ribbon, o aço, é o melhor item ou não na série Final Fantasy. Mas você tem um artefato que faz com que você fique imune a todos os status que tem no seu jogo. Isso é quebrado. Isso é muito bom. Resolveu. Avançar no tempo, só um pouco. Isso aqui é demorado. É isso que você teve que fazer. Por exemplo, concha corneta. Que merda é essa? Nossa, eu adoro que muda o nome dos itens pra algo em português. Eu só fico... O que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Socorro. Cadê a concha corneta? Cara... Tô achando que concha corneta é uma cornocópia. Porque cornocópia é uma concha corneta. Que normalmente está ligada à fertilidade. Eu vou assumir que é isso. Porque eu não encontro. De novo, eu odeio muito os tradutores desta porra. Bom, você pode pegar uma concha corneta. Maneiro. Também não caí. Maneiro. Algumas passagens estão trancadas. Que é a passagem 2. E a passagem 11. E aqui tem um mega elixir. Maneiro. Agora só falta ver a 9. Pode finalmente ir pra 6 terminar isso aqui. Foi mal, gente. Eu não queria ter que passar por um puzzle disso. Porque eu acho que isso deve ser muito chato de assistir. Eu, pelo menos, só largaria o vídeo. Se eu estivesse no... Na mesma situação. E aqui tem porra nenhuma. Perfeito. Então vamos voltar. Eu preciso... Ah, tá fácil de resolver isso. Volta no tempo. Só um pouco. E bora fechar a DG. Não! Eu mandei girar. Avança 1 no tempo. Volta 3. Socorro. Por que que eu fui fazer isso? Acontece. Como eu disse. Nossa, imagina. Eu tô assistindo alguém. Eu daria risada na cara da pessoa. Ah, se fodeu aí, otário. Mas eu também ficaria... Meu Deus, com essa... Que puzzle chato. Posso passar agora? Posso mesmo? Sem me interromper? Oh, não. Nós temos que persegui-lo. Ei, está trancado. Agora nós vamos ter que pegá-lo. Sim, eu sei. Você deve estar cansado, sim. Só tem duas opções. Sim ou eu quero ir pra casa. Sim é... É menos pior. Na minha opinião. Mas aguente um pouco mais. Um dia nós iremos... Lembrar disso e rir. E eu morriso as portas pra... Ah, mas está esfriando. Só faz isso aqui que você pega ele muito mais rápido. Porta destancada. Me cura. Descriar assento. Agora vem aqui. Pega o item. Luba de trabalho. Se quiser que panativa eu não recomendo. Porque ela é mais forte. Tem mais precisão. Mas tem nada de slot. Você porra, parça. Pera aí. Eu gosto das minhas matérias. Eu gosto de ser overpower com magia. É isso aí. Esta está a sala com os murais. E aí. Finalmente terminou. Onde está você, seu farofa? Chamou. Chamou. Vai ter musical da Família Adams e Netflix também, né? Tão frio. Eu sempre estou ao seu lado. Te pouse. Venha. Para, te pouse. Um tesouro do conhecimento. Não entendo o que você está dizendo. Você é burro, Claudinho. Mas... Putz. Aqui eu vou defender o Claudinho. Não é que o Claudinho é burro. É que esse jogo... Ele está louco. Agora ele está só louco. Veja bem. Veja o que. Aquilo que adicionou o conhecimento da... Estou me tornando um com o planeta. Aeris. Quanto você vendeu para esse cara? Não para de rir. Não para de ser o místico. Várias ervas, com tudo certeza. Não sei quanto você vendeu para o jovem místico, no caso. É porque temos três jovens místicos agora, né? O seu farofa, que é o Babu. A Pepeca Nator, que decidiu ficar chapada no próprio estoque, né? E o jovem místico oficial. Logo, nos tornaremos um Babu. Incesto! Yay! Porque a gente precisava de mais um tema horrível. Nesse jogo. Como você pretende se tornar um com o planeta? É simples. Uma vez que o planeta é ferido, ele reúne energia espiritual para curar o ferimento. A quantidade de energia reunida depende do tamanho do ferimento. O que aconteceria se houvesse um ferimento que envolvesse boa parte da vida no planeta? Imagine a quantidade de energia que seria reunida. E no centro desse ferimento estarei eu. E toda aquela energia será minha. Mesclando-me a toda a energia do planeta. Me tornarei um... Em uma nova forma de vida, uma nova existência. Deixarei de existir como sou agora, apenas para renascer como Deus. E governar todos os espíritos. Porque todo vilão de Final Fantasy não se contenta em fazer alguma coisa... Ruim, ele... Eu preciso ser Deus. Ah, tá bom. Ok, vai. Vamos lá. Por isso que eu falei. Tá muito abraâmico pra mim. Eu não quero fechar com Deus. Eu não quero fechar com o judaísmo, nem com o cristianismo. Eu quero que Deus vá se fuder, sabe? Eu não quero me tornar um com ele. Esse templo também tá budista demais. Eu acho que todo mundo tem que se fuder. Só queima, saca? O budismo nem tanto, porque eles ainda são um pouquinho mais de boas. Mas... Ele... Virar Deus! Não diga! Que original! Ferimento poderoso suficiente para destruir o planeta. Ferir o planeta. Aéris! Decide! Ferir ou destruir? Tem diferenças nos verbos. Observe estes murais. A matéria destrutiva definitiva meteoro. Isso nunca irá acontecer. Acorde. Onde está você, seu farofa? Espere, Claudinho. Aí vemos que enquanto a PPKNator vendeu a maconha pro Jovem Místico... Uma mistura de maconha e cocaína pro... Aliás, acho que é LSD e cocaína. Pro seu farofa. Ela usou o LSD e bala, o Claudinho ficou com o crack. Cracudinho do caralho. E aí, Claudinho? Peraí, gente. Tô curtindo meu crack. Matéria negra. Pedra. Invoca a pedra. Claudinho, controle-se. Claudinho, eu sou o Claudinho. Como pode ser? Pois é, né? Lembram do foreshadow em que o Mama Keeve falou... Ah, gente, eu tenho a cicatriz de número 13. Será que eu vou enlouquecer? Não, você é o pet. Tá fora do seu contrato. Mas o Claudinho é o protagonista, tá dentro do contrato dele. Foi mal, soluço. Eu me lembro. Lembro do meu caminho. É o caminho da pedra. Do crack. Qual o problema? Algo de errado? Não é nada. Não se preocupe com isso. Não é nada. É isso? Deixa o Cracudo virar e falar que não é nada. A próxima coisa que você vai ver, ele vai estar te batendo por 5 reais. Seu Farofa, se for, não se preocupem com isso. Eu entendi o que ele estava dizendo. Isso deve ser um meteoro, certo? Alguma coisa caindo do céu. Não, caralho, Tifa. Meu Deus. Eu sei que qualquer um que estivesse no terceiro slot ia perguntar uma merda dessa. Puta que pariu. Não. Não são pedras, são erolitos. Não cai do céu. Isso deve ser a magia da qual seu Farofa estava falando. Não, não diga. Puta que pariu. Gente, na época do PS1 tinha muito problema de Metal Gear. Metal Gear. Stealth. Black Project. Surgical Implant. Baker. Rex. Hard Key. Revolution. Ico Mantis. Isso é uma coisa que todo roteiro tem. Todo roteiro tem. Inclusive os que eu escrevo também tem, porque às vezes é necessário você fazer isso. Mas por que eu chamo de problema Metal Gear? É o Snake recebendo informações e imediatamente perguntando sobre elas. Metal Gear. O problema é que em várias coisas. Child Operatives. Super Soldiers. Metal Gear. Psycho Mantis. São vários, vários momentos. E é que tá, todo roteiro tem isso. Porque às vezes você tem pessoas que fazem isso e isso é normal no cotidiano. Você... Pera, é isso mesmo que eu ouvi, né? É um clássico. O problema é que em alguns momentos isso chega a ser tão estúpido. Que se torna insípido. Chato pra caralho. Aí é uma coisa de roteiro a roteiro, caso a caso, tal, não sei o que. Mas eu sinto que as obras do PS1 em geral sofreu muito de Metal Gear, Psycho Mantis. Essa magia pode se encontrar pequenos planetas e fazer com que coliram contra os outros. Esse planeta poderá ser inteiramente destruído. Então, em teoria, um meteoro, ele pode ser um pequeno planeta. Mas se a gente for ver em algumas definições técnicas, ele muito provavelmente não é um planeta. Ele é só um pedaço de pedra. No espaço. Se você tá falando de planetas anões colidirem com a Terra, por exemplo, a gente tá falando da Lua colidir com a Terra. Se a Lua fosse ver, tivesse atmosfera, etc. Porque a Lua tem potencial pra... Se fosse radicalmente diferente daquilo que é e nem um pouco parecido com o que temos, talvez, quiçá, seria o planeta. Mas não é. Aqualang. Aqualang funciona. Aqualang é bonito. E usa o cladinho pra bater. Esse inimigo não tem nada pra roubar, não tem nada pra... Pra dar morf. E só vai dando aqualang. Aqualang causa dano e ele tem uns 8k de HP, se não me engano. Não é muito. Também não tem M-Skill, ou seja, você não vai perder nada. Então, tranquilidade. Eu realmente preciso ir aquecer, porque... Meu nariz tá escorrendo de frio, não porque... Doença, eu só não posso ficar resfriado. Então, vamos fazer um chazinho com gengibre antes de dormir. Vai ser maneiro. Aê, Tiffle Limit Break. Perfeito. Vai pro próximo chefe. Porque sim, nós vamos ter um outro chefe. 3.500. Subiu. Bracelete do dragão. E uma matéria. A barra multi. Odeio todos os barra multi do Final Fantasy 7. Eu vou mostrar claramente por quê. Um sinal do seu final foi ele desapareceu. Pega. Pega. Porque se não, você não vai pegar essa matéria de novo na vida. Vamos lá. Eu vou tirar fogo e colocar a barra multi. Pra poder demonstrar a vocês o porquê eu detesto ela. São bons motivos. Não é oi barra multi. Blá. Igual no Final Fantasy 5 comigo. E igual no Chapola também. Que eu não cheguei a ver os episódios do Chapola. Porque foi mal o Chapola. Eu te amo. Mas eu não tanco o Final Fantasy 10. 2. Foi mal. Então, não. Eu não estou assistindo os episódios do Final Fantasy 10. 2. Deveria. Porque é produto da equipe. Mas. Eu não tanco. Dá vergonha alheia demais pra mim. E não por causa do Chapola. Porque foi o Final Fantasy 10. É. Triste. Mas. Oi barra multi. Blá. É. Clássico. Tem algo escrito nisso. Matéria negra. Matéria negra? Psycho Mantis. Matéria negra. Metal Gear. Psycho Mantis. Tudo de novo. Não. Pegá-la. Espera um pouco. Eu vou perguntar. Eu não entendi. Aí eles falando com altas drogas. Verdade? Eles disseram que o próprio templo é a matéria negra. O que eles querem dizer? Então este templo todo é a matéria negra? Isto é a matéria negra? Metal Gear. Ninguém poderia dar pegada. Isso era difícil. Você vê. Este é um modelo do templo. E dentro disto há um dispositivo que fica menor cada vez que você resolve um quebra-cabeças. É NIGMA DO MILÊNIO YUNG-GRIÂW. O modelo fica menor e o templo fica menor também. Violas, leis da termodinâmica e do quadrado cubo. Mas tudo bem. Magia explica tudo. E aqui é perfeitamente claro. Vai se tornar pequeno bastante pra caber na palma da sua mão. Então se resolvermos quebra-cabeças, a matéria negra ficará menor e menor e nós poderíamos tirar daqui. Sim, mas tem um porém. Você só pode resolver o quebra-cabeças de dentro do templo. Então qualquer um que conseguir resolvê-lo será esmagado pelo templo. Entendo. Os anciões não queriam que uma matéria tão perigosa fosse levada no templo tão facilmente. Vamos apenas deixá-lo, ok? Essa é a melhor opção, Tifa. Nós simplesmente podemos ir pra casa, procurar o seu farofa, encher ele de porrada. Vai falar, foda-se. Não, mas Claudinho tem que... Não, precisamos pensar em uma maneira de tirá-la. Porque seu farofa tem vários servos. Que é um argumento até que sólido. Vamos lá, é razoável. Não será nada para ele usar suas vidas para pegar a matéria negra. Procede. Até que procede. Este lugar não é seguro. Mas... Então o que iremos fazer? Vamos receber uma ligação telefônica. Atende essa porra, Claudinho. É, Claudinho, aqui é o Quint C, é um gatinho. Vê se que o testa é todo. Como? Simples. Em 1997, ele já tinha um celular de 2022, que está ligado ao seu microfone sempre. Né, Google? Já que você está ouvindo isso aí, me traz um bom detonado do Final Fantasy VII da NMS. Finalmente, do Final Fantasy VII normal, tá? Não do remake. Ah, FB, e se você estiver me ouvindo também, eventualmente a gente vai falar de p*** nesse jogo. P***, porque tem vários temas horríveis para poder mencionar até o final dele. Não esqueça de mim. Tudo que vocês disseram faz sentido. Essa frase é incrível. Tudo que vocês disseram faz sentido. Em que planeta? Em que existência? Em que universo alternativo faz sentido? Nada nesse jogo faz sentido. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que interromper mais um pouquinho. Eu espero que vocês estejam com a pipoca, como sempre. Tem um cara que eu assisto do Ross Game Dungeon, que é o Ross Scott. E tem um vídeo, eu não lembro qual que foi. Eu acho que foi do The Crew. Que o The Crew, o pessoal do Ubisoft no The Crew, ele faz anúncios do jogo, do próprio jogo que está jogando, dentro do jogo. E aí ele faz um comentário bem sarcástico, que é... Isso é o que insegurança corporativa se parece. Tem tanta insegurança com um jogo AAA que você gastou milhões para fazer, que quais são os seus anúncios do seu jogo, dentro do jogo. Você não vai anunciar outra coisa. Isso aqui é o jeito da Square de... Não, meu roteiro faz sentido. Você não pode me criticar se eu virar e falar que ele faz sentido. Propaganda desde 1997 em joguinhos. Fazer o quê? Vocês podem usar meu corpo empalhado pelo futuro do planeta. Meu drone, né? Não podemos deixar seu corpo por as mãos na matéria negra. Também não podemos deixar a gente enrapegá-la. Mas, Claudinho, não há mais nada que você possa fazer. Todos vocês, por favor, confiem em mim. Nem fodando. Você é mesmo muito teimoso, Claudinho. Por favor, acredite em mim. Como eu poderia? Você é um pau no cu. Você é mesmo muito teimoso, Claudinho. Como eu poderia? Aí é que eu fico num laço eterno. Você só tem uma opção. Burrice. Hum, acho que eu teria que acreditar, né? Pois é, fazer o quê? Tudo bem, então. Deixa comigo. Rápido, vocês precisam dar uma foda aqui. Eu vou estar esperando a saída. Tchau, gente. Ai, eu quero um chazinho. Ah, se quiser descansar ou salvar, agora é melhor hora. Principalmente depois da batalha, tal. Deixa eu ver o bracelete do dragão. Absorve metade dos ataques de fogo, gelo e relâmpago. Parra! Seis slots. Baneiro. Tem como eu duplicar esse item até... Até o meu cu fazer bico? Pronto. E aí, por que eu não fui pra sala 12? Porque é justamente a que a gente vai terminar. Isso tá quente. Isso não é bom. Claudinho, atrás de você são os espíritos malignos do templo. Tá bom. Ataque físico é o que resolve esse inimigo, tá? Deu um big guard, porque ele é forte. Ou barreira, também funciona. Bate. E muito limit break. Pronto. Big guard, salva. Muito. Essa batalha, vocês não estão ligados. E esse inimigo, ele é fraco, entre aspas, contra físico. Ele não toma muita dano de magia. É o clássico. Bate. Só bate. E a Ares deixa pra usar como suporte. Você pode dar slow nele, que é útil. Você pode dar pressa em si mesmo, mas aí big guard resolve. Porque big guard já te dá haste, normalmente. E use bastante os limit breaks e porrada. Auto ataque funciona. Agora ele usa a ira diabólica, que dói pra cacete. É pra isso que você colocou Barrier. Né? Né, Merlin? E o inimigo tá tendo aneurisma. Ele não vai me deixar bater, enquanto ele continua tendo aneurisma dele. Mantenha-se curado. É importante. Não tem nada pra roubar. Nada pra dar Morph. Só continua batendo. E deixa alguém de suporte. Talvez eu tenha morrido. Não, porque a barreira ainda tava no finzinho. Yes! Eu provavelmente perdi o big guard, mas não tem problema. Não, eu... Uau! Eu dei no momento certo o big guard. Perfeito. Essa porra dá muito dano. Se você deixar todo mundo no flanco traseiro e usar tranquilizer pra eles ficarem deprimidos, eles tomam bem menos dano. Só que você dá bem menos dano também. Isso demora pra um senhor caralho. Eu não recomendo. Big guard funciona. Big guard vem... White Wind. Vai apelando. Você zera isso aqui. Mas pode ser um chefe difícil, tá? Só avisando. Se você não fizer uma preparação razoável. Preparação razoável, o que eu digo é... Apela pra essa porra vários buffs. Debuffa ele e só vai. Oi, gatinho. Desculpe pela demora. Só eu. Não diga. Eu cuidarei do resto. Bem, todos vocês cuidem-se. Tchau. Gachorro. Vamos, Claudinho. Diga alguma coisa. Eu não sou bom nisso. Eu entendo. Eu sinto a mesma coisa. Então, vou sair um drone. Por que você não lê o nosso futuro? É, está bem. Não faço isso há um bom tempo, não é? Estou emocionado. Certo e errado, continuo mesmo de sempre. Agora, o que eu devo prever? Vamos ver se eu sou compatível com o Claudinho. Tifa ultra puta. Mas, fazer o que? Isto vai lhes custar o encontro. Aqui vai. Tifa mega brava. Isso não é bom. Não posso dizer isso. Pobre Tifa. Tadinha. Ela só se lasca. Ela só se lasca nesse jogo. Não, me diga. Prometo que não ficarei brava. Verdade. Então, vou lhe contar. Parece bom. Vocês são perfeitos um para o outro. Estrela de Ares e a estrela de Claudinho. Elas mostram um grande futuro. Claudinho, eu realizarei a cerimônia. Seria o padre. Falei tudo o que quiser que eu faça. Apenas me chame quando tudo acontecer. E aí, entra naquilo que eu estava falando. De... Ah, vamos fazer um triângulo amoroso? Vamos. Porque isso vai ajudar no nosso enredo? Não. Mas vamos fazer. Tem que ser um anime da temporada. Gente, é um jogo. Caro pra caralho. De três CDs. Faz um triângulo amoroso. Vai dar bom. É. Obrigado por confiar em mim. Mesmo sabendo que eu era um espião. Eu não estou confiando em você. Você é a única opção que eu tenho. Deixa o final. A despedida final. É. É só pegar outro. É um drone. É só pegar outro. É só pegar outro gatinho. Tipo. Pá. Gatinho. Seja forte, gatinho. Ela me disse pra ser forte. Me sinto tão feliz. Au. Então. É um drone que caiu. Lembra, gente. É um drone. Não é um personagem. Não é uma criatura mística e mágica igual o Mog é no 6. É só um cara. No QG da Shinra. Controlando o boneco. Isso não tem a mesma pressão quando você mata alguém, saca? Não você lembra. Ah, tá. É uma máquina. Ok. É facilmente substituível. Mas não. A gente tem que fazer sacrifício heróico. O que aconteceu? Eu acho, pelo menos, que o Casey vai ficar bonitinho no remake. E eu queria ter o boneco do gatinho. Do Mog gatinho. E isso eu admito que eu gostaria de ter. Porque ele parece que ia ser um bichinho de pelúcia muito fofinho. Deve ser isso. Yu-Gi-Oh! Resolveu o enigma do milênio. Então eles devem ter tido um trabalhão para fazer isso. Também posso proteger o planeta. Estou meio embaraçada. Deixa eu dar no clipe aqui. Z-Buffer é para idiotas. O gatinho é o único personagem que conseguiu salvar o mundo ou mudar alguma coisa do conforto do sofá de casa. Ele está mexendo ali no celular, no Facebook, protestando. Não! Tem que salvar o planeta. Esse conseguiu. Único. Exceção rara, assim. Não é dos ativistas de iPhone ou do sofá. Que como eu conheci ativistas mesmo que iam a protestos. Nossa, eles têm uma birra dessa galera. Justificado até. Os argumentos que eles usam são bons. Contra essa galera. Tipo, não dá suporte, não dá porra nenhuma. Mas isso... Nossa, isso é assunto para outro dia. Essa é a matéria negra. Eu espero aqui. Não, Tifa. Desce com eles. Caralho. É sempre assim. Sempre que o terceiro slot vir e falar. Eu espero aqui é porque vai dar alguma bosta. Isso é clássico de RPG. Ah, eu espero aqui. Vamos lá. Eu confio em vocês que não vai dar bosta. É isso porque o seu farofo acabou de sair do templo. Ele com certeza está na área. Ele com certeza consegue deixar o Claudinho louco. Não, imagina que isso vai dar bom. Imagina que isso... Que vai dar tudo certinho. Quando tivermos isso, seu farofo não poder usar o meteoro. Item chave, matéria negra recebida. Vocês podem usar isso? Não. Não podemos usar agora. É necessário um grande poder espiritual para usar. Quer dizer muita energia espiritual? Isso. Faça elevar o cosmo do seu coração. No caso é da matéria negra. Mas serve também. O poder de uma só pessoa não poderia fazer isso. Apenas no lugar especial onde há bastante energia do planeta. Ah, sim. A Terra Prometida. A Terra Prometida? Não, mas... O que vocês estão falando? Seu farofo é diferente. Ele não é um ancião. Ele não deveria ser capaz de encontrar a Terra Prometida. Ah, mas eu posso. Sou muito superior aos anciões. Eu me tornei um viajante do Livestream e obtive o conhecimento e a sabedoria deles. Pra mim eu obtive o conhecimento e a sabedoria daqueles posteriores à extinção dos anciões. Em breve eu irei criar um futuro. Porque eu quero ser Deus. Não permitirei que faça isso. O futuro não te pertence. Porque a gente precisa ter um pouquinho de drama. Calha a boca. O barulho. Oh, no. Claudinho, você virou criança. Aqui, Claudinho. Bom garoto. Toma um petisco. Vem, petisco. Eu te dou petisco se você me der a matéria. A matéria negra. Petisco, Claudinho. Vem. Vem. Quem é meu Claudinho de cabelo espetado? Quem vai ganhar petisco, hein? Matéria negra entregue a seu farofa. Muito bem. Enquanto isso, Claudinho, criança só observando. Claudinho enlouquecendo. E é claro, a tifa ali em cima sem poder fazer nada, né? Claudinho, você está bem? Eu dei a matéria negra para o seu farofa? O que foi que eu fiz? Diga, minha eris. Claudinho, seja forte, ok? Eu acho que ser forte não é a solução agora. É para de fumar crack. Caralho, Claudinho. Olha o que seu vício em crack fez com a gente. Que faro que eu fiz? Eu falei para você parar de fumar. Claudinho, você não fez nada. Isso. Não é culpa sua. Isso. Porque senão quem é que vai comprar o crack, né? Pepeca Nator. Porra. Prioridades. E aí, obviamente, ela espanca a traficante com o bom caracudo que ele é. Lembra que eu falei que a gente ia ter muitas coisas horríveis para discutir nesse jogo? Que tal a violência doméstica? Porque já que Gatinho disse que a estrela do Claudinho e da Pepeca Nator são feitas um para o outro, está basicamente batendo na namorada, né? Dá uma mariada peça aqui. Ups, parece que não é uma boa hora. Sou o Gatinho número 2. Muito prazer em conhecê-las. Claudinho, o que você está fazendo? Tudo está branco. Foi o que eu fiz, eu não me lembro de nada. Minha memória, desde quando? Se tudo foi um sonho, eu não me acorde. Eu não quero voltar para a vida do crack. Ou melhor, me deixa na vida do crack. Esse episódio é... Desculpa, gente. Mas eu avisei. Esse episódio é onde o jogo fica completamente esquizofrênico. O Gatinho pode me ouvir? Sim, eu posso ouvir. Desculpa pelo que aconteceu. É, foi mal aí. Foi mal por ter espancado. Não se preocupe com isso. É, eu nem senti. É, tipo... É normal. Cracudo bater na traficante é... Ou pelo menos tentar bater comum. Normalmente não dá certo. O crackudo morre bem antes. Mas já teve traficante que... Ou pelo menos uns intermediados que já apanharam um pouco, né? Mano, eu odeio o Brasil nessas horas. Eu odeio saber algumas coisas que eu sei de números e estatística. Enfim. Não pude evitar. Foi mal. Ou... É, não pude evitar encher a sua casa de porrada. Então, por que você não passa realmente a se preocupar com isso? Que tal você deixar o crack? E deixe-me cuidar de seu farofa. Então, eu já tava negociando com ele. Desculpa, gente. Eu não consigo parar de fazer piada com isso. Só meu sistema de defesa. Porque eu... Vamos lá. Quando eu vi essa cena. Quando eu joguei a primeira vez, eu só... Que porra está acontecendo? O jogo... Tinha alguns problemas até aqui. Agora ele simplesmente deixou de fazer sentido. Eu não tô mais num roteiro em que... Ah, as pessoas estão lidando com problemas de memória e experiências científicas. Eu estou lidando com, tipo... Violência de drogas. Né? Abstinência. Fazer o quê? E Claudinho, cuide-se. Tchau. Assim você não terá outra recaída, ok? Vai pra igreja, Claudinho. Você encontrou a pepeca dentro de uma igreja? Você pode voltar pra lá. O lugar é este? Esta floresta leva para a cidade dos anciões. É chamada de floresta adormecida. É apenas uma questão de tempo antes que o seu farofa use meteora. Por isso, devo protegê-la. Apenas uma setra sobrevivente como eu pode fazer isto. O segredo está logo acima. Pelo menos deve estar. Eu posso sentir. Sinto como se fosse guiada por alguma coisa. Então vou indo agora. Voltarei quando tudo estiver terminado. Aéris? Tchau. Tchau, aéris. Puto, uma coisa eu vou dizer. Esse negócio de ficar correndo no lugar e não se mexer é péssimo quando isso acontece em sonho, cara. Nossa, eu já tive isso tantas vezes. É realmente horrível. Hum, então você está pensando em interferir. Será uma grande dificuldade, não acha? Te pouse. Precisamos parar essa garota logo. Parece que você estava tendo um pesadelo. Como está se sentindo? Nada bem. Ou melhor manter isso com você. Sabe, Claudinho, aéris desapareceu. Todas estão procurando por ela. Cidade dos Anciões. Aéris foi para lá. Sozinha? Porque ela tinha que ir sozinha. Vamos para lá também. Yeah, ação. Porra. Pelo menos dos Anciões. Apenas aéris pode nos salvar do meteoro. Então devemos ir. O que vamos fazer se acontecer alguma coisa com ela? Se seu farófa encontrar ela, ela estará em apuros. Seu farófa já sabe. Então por que você ainda está aí sentado? Porque eu acabei de acordar de um pesadelo de dias, filho de uma puta. Vamos, Claudinho. Não. Eu posso perder o controle de novo. Se seu farófa se aproximar de mim, eu posso voltar para o crack. É droga. Eu sei que tem a vergonha ali, mas... Perfeito. Nossa, perfeito. Encaixou certinho. Foi por sua culpa que o seu farófa pegou a matéria nele. É tudo culpa sua. Barreto. Eu sei que você é um cretino. E na realidade, ação dos filhos dos anos 80. Mas... Esfregar na cara de alguém que acabou de acordar e não sabe o que fez. Porque ele estava muito louco. Normalmente não resolve nada. Sei que você tem problemas. Ô malgito soluço. Todos nós temos, mas você nem ao menos se entende. Mas você tem que entender que não tem como pular fora desse trem que estamos enquanto não chegar ao fim da linha. Claudinho, nós chegamos até aqui. Você não vai acertar as contas com o seu farófa? Não. Sinto muito, mas não. Se isso continuar, eu vou ficar louco. Eu tô com medo. Um grande imbecisso é que você é. Pense nisso. Quantas pessoas do mundo você acredita que realmente entendam em si mesmo? Caralho, Barreto. Vamos lá. Vamos lá. Claudinho acaba de ter um episódio claro, perfeitamente visível, de psicose. E aí Barreto chega com a mesma solução que as pessoas chegam pra quem tem depressão, por exemplo, hoje em dia. Ah, não. Você é que não se entende. Você tem que melhorar. O poder tá dentro de você. O caralho, já parou pra pensar que pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos precisam de tratamento e muitas vezes remédios. E não só soluções prontas do tipo, a culpa é sua, é você que se vire. Esse é mais um dos temas que eu poderia ficar muito tempo falando. Segue. Eu não vou fazer uma crítica social aqui, porque eu acho que, um, eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso. Dois, esse assunto vai muito longe. Entrar em questões psiquiátricas vai envolver muitos estudos que alguns eu cheguei a ver e outros que eu não faço a menor ideia. Então, pra não meter o B dele onde não me é chamado, onde eu não sei, eu vou ficar no, eu sei até aqui. O resto eu sei que nada sei. Então, prosseguimos. Mas, em questão de técnica narrativa, putz, cara. Não faça isso num livro. É péssimo. Pessoas ficam deprimidas na vida porque não entendem o que tá acontecendo. É, você tá de... Resumidamente, você tá de frescura. Puta foda, né? Mas eles continuam a me ver, eles não fogem assim que a vida é. Caralho. Puta que merda. Isso, Barreto, isso. Você não pensou em se matar várias vezes quando você perdeu a Mirna, né? Que você nem lembra o nome. Claudinho, você virá conosco, certo? Eu confio em você. O que eu devo fazer? Apenas que eu for daqui. Quer for pra onde? Claudinho. Será um minuto, Tiff? Deu um pouco de tempo pra ele. Eu preciso decidir isso por si mesmo. Você acredita em Claudinho, certo? Não, mas... A gente não... Meio que não tem opção. E aqui começa bem. O Claudinho é um merda. Sempre foi. Tenho medo de descobrir a verdade. Mas por quê? Esse porquê tem acerto. Enfim. Eu só quero achar um save point. Que não é muito longe. E aí, como está? Eu quero saber. O que será? Você quer saber mais sobre si mesmo? Ou você está com medo de descobrir? De qualquer forma, se você ficar por aqui, tudo que vai fazer é ficar preocupado com isso. Mesmo se você pirar de novo quando ver o seu farofa. Se acontecer, aconteceu. Isso! Se acontecer, aconteceu de você espancar a Ares. Ou espancar alguém. Não, imagina. Um Soldier First Class, a princípio, né? Que tem um puta no espadão, enlouquece e ataca vocês. Num mundo em que uma MP5 não funciona. Contra essa galera. Porque armas de fogo equivalem a nada. Como é que você para uma porra dessas, né? Se ele enlouquecer, tipo, enlouquecer mesmo. Eu darei umas boas cassitas na sua cabeça pressada e você voltar ao normal. Claro! Coloca munição perfurante no seu braço, Barreto. Só por garantia. Claudinho, vai ficar tudo bem. Estamos todos com você. Mas, se acontecer, aconteceu. Não se preocupe com isso. É, se acontecer, acontecer. Se você usar crack de novo, eu vou zoar. Normal. Ele está certo. Ele está certo. Não. Vamos, vamos encontrar a PPKNator. Só vou sair mesmo dessa parte só para poder salvar. É isso, gente. Uma hora e 23 minutos depois eu me despeço de vocês. Eu espero que tenham gostado do episódio. Eu sei. Foi longo pra cacete. Mas não tinha jeito. Eu tinha que fazer de uma tacada só o templo. Porque senão, putz. Parar na metade para mim ia ficar muito confuso. Eu ia acabar falando de coisas que não ia ter nada a ver. Eu não ia lembrar do que eu estava falando o que eu estava fazendo depois. Então, eu acho preferido. Então, eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Eu ainda estou devendo um episódio. E devendo responder todos os comentários bonitinhos. Mas eu vou fazer isso. Eu estou, ultimamente, ficando com um pouco mais de tempo. O que é ótimo. Se cuidem. Até mais.